A Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeitos de participar do roubo de mais de 100 milhões de reais em ouro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Pelo menos 10 pessoas, segundo a Polícia Civil de São Paulo, fazem parte desse grupo que participou do roubo desse ouro que seria enviado para os Estados Unidos e também para o Canadá. E hoje governadores de nove estados do Nordeste participam da reunião do Consórcio Nordeste e entre outros assuntos eles vão falar sobre saúde e também sobre a criação de um sistema único de compras para esses estados. E você acompanha aqui também com a gente os desdobramentos de um ataque a índios da etnia Wayampi, supostamente provocado por garimpeiros lá no Amapá. Essas e outras informações aqui na Rádio Nacional, na Agência Brasil, na TV Brasil e nas nossas redes sociais.